E aí Marcão, como que não vai desengatar isso? Será que não é conforto pra descer isso? E aí Marcão, agora aqui se quiser tu sabe o que? Um retorno bom pra gente já descer de ré, não era? Você quer fazer o que? Não, eu vou tirar, vou cortar a meionete um pouquinho pra frente Pra ficar quase triscando aqui, não sei? Não, e aqui basta Não, volta aí, não é Marcão? Vem aqui ó, nós joga o bico dela pra lá e você vem encaminhando aqui Cuidado, dá um cepato aqui Não faz pressionar a carretinha pra cá não Pra cima ou pra baixo? Agora você volta Volta pra cá não Vai Lili, só deixar assim Se você pegar aí, você volta a cá não um pouquinho pra trás Olha, eu vou só um pouquinho pra frente e ainda passa aqui né? Ah não, eu passo aqui e eu desengato aqui ó Eu vou desengatar aqui, joga pra cá, aí você vai encaminhando pra frente Não, mas tá aqui mesmo Não, mas tá aqui mesmo Oi Marcão, ó Espera agora Olha eu deixei Carrega! Carrega! Pode ver, galera. Vamos... Descer uma cangua aqui no rio. Vai, 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 vai! Não, Budu, pode tirar aqui. Tá cheitando? Bora! É questão na manha. Na mão do pescador. Na manha do pescador. Vai, eu vou puxar a corda, vai, pode ir. Vai, Martão, não é manha? Segura com a... Ô, bicho, por que você não segurou, Malu? Não? Bora, João. Olha, Martão, põe o motorzão 15 aí, chega e sopra. Martão não anda. Eu andei lá. Vai, fica velhado. Vai, fica velhado. Para, Malu, que anda logo. Me dá meu mullinete aí jogando aí. Vou deixar aqui o sol remo, viu? Tá. É lógico. Você leva que minha bunda está queimando na canela. É, se vocês quiserem ir pescando na canela. Ficou boa, hein, Martão? Pegar os tucunaré aí, né, Martão? Vou pegar agora, nesse exato momento. Pois é, galera. Esse rio Arraias aqui é bom demais. É que fica no fundo aqui da propriedade aqui, então... É o lugar nosso aqui de pesca aqui. Fazer os vídeos. Para a gente se tornar mais fácil para a gente chegar até o rio, né? Tem que pegar o meu rio. Qual? Eu tenho que pegar o meu rio. Qual? Eu tenho que pegar o meu rio. Eu estou com ele? É? Tem. Pois é, pessoal. Hoje eu estou indo lá para o canal do peixe. Onde nós vai ali. Pega muita pacu. Pelo menos pacu pega muito. Né, Martão? Muito pacu. Muito. Mas muito. O negócio é porque nós... Tem que pegar aí saltando. Senão vai indo na caba, né? Aqui eu gosto de vinho só no reme mesmo. Sabe por quê? É porque é pertinho e outro. A gente vai pescar a próxima aqui, né? Não vai para longe. Oi, Dudu. Os tocunaré. Ficando as gaiadas aí. Nas pedreiras. Olha o tamanho desse socózão. Para aí, Lu. Baixa aí um pouco para ver que nós visualizes ele. Voou o socózão. Socó. Comedor de peixe. Olha o barulhão dele. Dudu, senta lá de lá. Dudu, senta lá de lá. Dudu, senta lá de lá. Senta lá de lá, porque senão não pega. Põe um pouco pra cá. Descubro. Ok? Tem coca, né? Vamos pôr no roco, no roco, hein? Foi para a gaiada? Nossa, não! Que roca não é essa da prenda vender? Não, chama de Jerusalém. Não, chama de roca não. Não, chama maconônico. Não me moça não. Olha a gente que fez calante. Não玉. Pois é galera, olha o tamanho da piranha aí com o marcão pegou, piranhona aí, top, muito boa, tá aí a piranhona aí, beleza? Pois é galera, essa daqui é grandona, essa daqui a gente vai levar para comer, o tamanho dessa piranha. O medo aqui é só de pegar, hein Marcos? A mão escorrer na boca aí tá morta, você tem um alicate aí? Olha galera, o tamanho dos dentes dessa piranha aí, aí como que vim pela frente. E aí, Dudu senta no meio, tá torto, tá velhão rapaz? Olha os cachorros lá. Diz que é um vidão, hein Dudu? Tadinho! Andando no rio, deitado. Olha o marcão unido bem que te vi, ó. Que? Unido bem que te vi na árvore. Olha lá em casa, tem um no pé de limão. Um pé de sorriso. Bem que te vi! Vamos, bora. Dudu tá pegando? Hum? Não? Não? Sim. Mas vai pegar. A expectativa tá grande. Pode não. Olha aí galera, ó. Puxada gostosa, ó. Olha o tamanho do pacuzão aí. Vamos pôr no cestinho aqui, né Dudu? Mas se nós não for levar, nós descarta, né? Vamos pôr no ceste. Vamos pôr no c Todo cestinho, ó. Tá velho? Tá velho. Quezainned a mão ficou ruim. Sei que o tempo tá ficando assim. Tá velho. Cheguei, galera Tô vendo o peixão aqui Não é fácil Olha aí, galera Pacuzona aí Grande Pacuzona aí é diferenciado Não tem a A nadadeira preta Já é mais Vermelhinha com amarelo Vou pôr ela no cestinho ali Acho que for pequeno A gente vai descartando É isso aí, galera Vamos pro vídeo Aí, pessoal Pacuzinho que eu peguei E aí, galera Quero jogar uma ração em milho triturado E aí, galera E aí, galera E aí E aí, galera E aí 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 Olha aí galera, a gente que o Dudu pegou a sapacudinha pelas costas. Olha aí, ó. Aqui não para de pegar pacu não, é chegando na noite, é de dia, é cedo, é meio-dia, é de manhã. Aqui pega pacu direto, não para não. Soltar ela. Olha aí galera, ó. Pega toda hora, ó. Hoje eu não quero levar nenhum peixe para cá, só quero que eles cresçam mais que a gente está pegando depois. Olha aí galera, ó. Chegando a noite aí, ó. Já está ficando escurinho, mas não para de pegar aí, ó. A gente tem um ponto aqui que pega bastante mesmo. E esse rio aqui é famoso, que tem muita pacu, né. Olha aí galera, achei que era uma pacu, mas é um chorãozinho. Agora está pegando só chorão, ó. Chegando aí a noite, né. Pois é pessoal, está grande aí, mas eu vou, vou soltar tudo agora. Elas estavam na água, né. Soltar tudo. Né, Dudu? Aqui tem quatro aqui dentro. Soltar elas aqui devagarzinho. Ela perceber a água. Vai para a vida. Não quer ir embora não. Opa, escapou livre. Vou pegar a outra aqui. Foi. Duas. Soltar mais aqui com essa três. Ou, quer ir embora não. Foi. Quatro com essa. Soltando aqui todas elas. Ou, foi embora. Vai crescer. Pois é galera, eu vou mostrar para vocês aqui. O rio Arraias aqui à noite. E aí galera, tem aqui peixe ali pulando, né. Peixe salto é alto, com medo da lanterna. Tamanho ali da Saruanã. Só de boa caçando um peixe pequeno aí, pra comer. Isso é o rio Arraias à noite. Olha, caiu fora da lanterna aí. Olha. Tem aqui o peixinho aqui. Tem muitos peixinhos aqui pequenos aqui, noturnos. Tem outro aqui. Logo mais tem muitos peixes aqui na rasura. Tem aqui um... O carazinho aqui na rasura. Até grande aqui. Aqui a gente está à noite, viu pessoal. Pois é galera, estou pondo o Dudu aqui para pegar um peixinho pequeno aqui à noite. Olha o tamanho daqueles carazão ali, viu. Tudo grandão, olha. Saiu fora um. Olá galera, a gente veio pescar hoje de dia, né. E a gente está mostrando aí à noite. E a gente está mostrando um pouco aí do rio Arraias, né. À noite. Fazendo uma filmagem aí de alguns peixinhos. E ajuda aí nós no nosso canal. Se inscreva, dá o like, compartilhe. E nós está aí para estar mostrando o dia a dia aí para vocês. Do nosso canal aí, da nossa pescaria. Fazendo aí o que nós gostamos. Fui.